Você já parou para refletir sobre gratidão? Você acha que toda gratidão é positiva? Será que todas elas realmente valem a pena ser sentida? E se eu te contar que existem sete possíveis faces da gratidão? Quer conhecer quais são? E identificar qual delas está mais presente na sua vida? Vem comigo na reflexão de hoje. O que significa gratidão depende muito do momento histórico, cultural, que uma sociedade está vivendo. A gratidão veio se transformando, ou seja, o que significa gratidão veio se transformando com o passar da história da humanidade. E o objetivo da nossa reflexão aqui hoje é nos identificarmos com as possíveis faces que a gratidão tem, fruto dessa história evolutiva, identificar qual delas está mais presente em nossa vida, que nós enxergamos no nosso contexto social, e até mesmo a minha provocação aqui para você hoje é qual delas faz você realmente se sentir bem e gera um efeito positivo na sua vida? Então vamos lá. A primeira face da gratidão que eu quero trazer aqui é a face da reciprocidade. Segundo estudos antropológicos, a reciprocidade surgiu bem no início da formação dos primeiros bandos dos hominídeos, onde um conseguia caça, compartilhava com o outro colega que não tinha conseguido, esse colega no dia que conseguia caça, trazia e compartilhava. Ou seja, criando ali as condições de troca. Eu não sei quanto a você, mas até hoje a minha mãe tem uma mania. Se alguém leva para ela alguma coisa em uma vasilha, quando ela vai devolver a vasilha, ela tem que fazer coisas gostosas para devolver para a pessoa com a vasilha cheia também. Ou seja, é um pouco dessa gratidão de reciprocidade, de troca de favores, presente até hoje nos nossos dias. A segunda face da gratidão é a gratidão baseada no respeito. Só que a origem desse respeito é o medo de ser prejudicado. Essa gratidão é uma gratidão que surge numa fase mais mágica, chamada animista, ou seja, onde as tribos estavam sempre preocupadas em fazer aquilo que agradasse os espíritos, o espírito da floresta, o espírito do sol, o espírito dos rios, dos mares, o espírito do ar, e até mesmo os espíritos dos antepassados, para que esses espíritos os protegessem de qualquer coisa ruim. A gratidão era uma forma de demonstrar, por meio dos sacrifícios, e quando eu digo sacrifício, não só sacrifícios de seres vivos, mas sacrifícios que as pessoas se impunham, para que os espíritos ficassem felizes e criassem, então, uma vida mais fácil para aqueles indivíduos. A terceira face da gratidão é a gratidão relacionada à obediência. Essa gratidão, segundo os estudos, surge ali por volta do início da Idade Média, onde aquele que tem a terra, aquele que tem um lugar para as pessoas dormirem, aquele que tem comida para doar, você imagina um senhor feudal que deixava as pessoas plantarem suas terras, mesmo que ele ficasse com a maior parte da produção, as pessoas tinham que ser gratas por ele deixar essas pessoas morarem lá, por ele, de alguma forma, emprestar a terra para as pessoas produzirem, e dar proteção para essas pessoas. Então, essa gratidão é a gratidão pela obediência, porque você faz coisas para a minha vida. Veja que isso até hoje está presente nos nossos dias, quando um pai ou uma mãe está conversando com o filho e fala, porque, veja, você tem essa casa? Porque eu pago aluguel, porque eu tive que trabalhar para comprar. Essa roupa que você está usando, quem é que você acha que paga? A comida que você come, você acha que vem de onde? Essa internet que você usa, você acha que vem de onde? Sou eu pagando. Ou seja, você me deve obediência. Você deve ser grato a mim, pelo sacrifício que eu faço para você. A quarta face da gratidão é a gratidão religiosa. Ou seja, é aquela gratidão que busca, por meio da ação do presente, já sendo grato pelo que vai acontecer no futuro, eu realizo boas ações. Por exemplo, se eu for um bom ser humano, se eu ajudar outras pessoas, eu, fazendo esse tipo de coisa, receberei lá na frente um karma melhor, um espaço no céu, obviamente que depende da religião que a pessoa segue, a forma como ela chama. Ou seja, mas em essência é, se eu for um bom ser humano, se eu ajudar outras pessoas, eu terei um benefício lá na frente. É a gratidão em que eu já sou grato por aquilo que vou receber e por isso estou fazendo o bem agora. A quinta face da gratidão já é uma gratidão que surge já mais adiante, uma gratidão que surge com a aristocracia, com a burguesia. É a gratidão da etiqueta, que muitas vezes está presente no nosso dia a dia de hoje, quando os pais ensinam os filhos. Filho, ele te deu uma bala, diz muito obrigado. Filho, essa pessoa está falando com você, olhe para ela. Ou seja, a gratidão como etiqueta é a gratidão em que cada vez que alguém abre uma porta para mim, serve algo para mim, dizer muito obrigado, mesmo que eu não esteja sentindo uma verdadeira gratidão. Mas como é um ato de etiqueta, eu devo fazer isso. Então, a gratidão como etiqueta, a gratidão como uma distinção de elegância, de eu estar em uma posição diferenciada na sociedade, porque pessoas distintas, pessoas elegantes, são pessoas gratas. A sexta face da gratidão é a face New Age. é aquela face onde as pessoas olham a gratidão como uma forma de vibração, de energia. Ou seja, eu preciso me manter no estado de gratidão ao universo, a tudo que acontece na minha vida, porque essa vibração indo atrai vibração boa de volta para mim. Então, se eu me mantenho em gratidão o tempo inteiro, se eu me sintonizo com a gratidão o tempo inteiro, acabo atraindo coisas boas para a minha vida, porque o universo está respondendo a esse estado de gratidão. a gratidão quântica. A sétima face da gratidão é a gratidão como uma simples sensação em nosso organismo, uma sensação boa, uma sensação de alegria por algo que está acontecendo aqui e agora. Por algo que já aconteceu no passado, quando estou relembrando e conectado a essa memória, e pelas possibilidades do que eu posso realizar no futuro, na medida que eu tenho em mente um projeto a ser realizado. A gratidão não como uma forma de troca, não como reciprocidade, não como respeito, não como obediência, não como para ter um benefício no futuro, não como educação, não como uma vibração para que eu atraia coisas boas, mas apenas uma sensação que acontece no organismo, uma sensação de alegria pura e genuína pelo que eu estou vivendo, pelo que eu já vivi, pelas possibilidades do que eu posso viver. A gratidão vista a partir de que são hormônios que são lançados no nosso organismo pelo significado que as coisas têm, o significado que acontecimentos têm, o significado que experiências têm, tiveram ou terão em nossas vidas. Na sua avaliação, todas as sete faces são boas? Todas elas geram uma sensação boa no organismo de quem sente? Será que existe alguma outra forma de expressar a gratidão que não foi descrita aqui? Se você souber de alguma outra distinção, alguma nova face da gratidão, escreva aqui nos comentários enriquecendo a reflexão de hoje. A ideia aqui é que a gente comece a perceber o seguinte, qual dessas faces descritas aqui está mais presente no nosso dia a dia? Qual delas eu vivo mais? E qual delas para mim faz mais sentido? Quarta-feira que vem eu te espero aqui com um novo vídeo. Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau!